Carne Moída faz animação zoando os irmãos Neto no universo de Rick and Morty. Nando Moura afirma que não chamou a mina do Felipe Neto de piranha e explica o que de fato aconteceu. Tudo isso e muito mais você confere agora. Está no ar mais uma edição de Minha York 3, apresentada por Daniel Luizoso. Galera, uma pergunta rápida. Vocês conhecem a TP-Link, né? Aquela marca foda de outeadores. Então, eles entraram no mundo dos smartphones e lançaram a Nerfus X1. Basicamente, são três modelos lançados. A versão mais básica conta com câmera de 13 megapixels, frontal de 5 megapixels, desbloqueia com impressão digital e uma porrada de funções fodas. Agora é o seguinte, a TP-Link é muito respeitada no mercado, né? Você acha que está saindo por conta dessa belezinha? 700 reais, 600 reais, 500 reais? Eu? Não falem nada. Clica no primeiro link na descrição e veja você mesmo o preço. Vai lembrar que é por tempo limitado, então corre lá pra conferir. Eu? Já estou com o meu aqui, mas se você quiser, você pode continuar com o seu bode e vem aí, você que sabe. É com você aí, Daniel. Opa, gente. Daniel Versoza, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Na notícia de ontem, veiculamos que o Nando Moura havia chamado a namorada do Felipe Neto de piranha. Inclusive, mostramos o trecho do vídeo dele. O problema é que na manhã desta quinta-feira, ele postou um vídeo esclarecendo que o xingamento não foi direcionado a ela. Inclusive, o mesmo afirmou que não sabia que o Felipe Neto tinha namorada. Até então, para o Nando, o Felipe Neto gostava de molhar o biscoito, o que não é bem assim. Bem, como entendemos errado a mensagem, fica aqui a nossa retratação. O vídeo do Nando Moura explicando tudo o que de fato aconteceu, estará aqui embaixo na descrição. O CarneMuidaTV postou um vídeo, digamos que sensacional. O canal misturou o universo de Rick and Mary com a mudança brutesca dos irmãos Neto. A animação ficou genial. Vamos soltar só um trechinho aqui para vocês conferirem. Pode rodar. A animação completa estará aqui embaixo na descrição para que vocês possam assistir. Até o momento, o Felipe Neto não se pronunciou sobre o assunto, muito menos o tijolinho. Mas agora é com vocês. Depois de assistir a animação, comenta aqui embaixo o que você achou. Não se esqueça de visitar o site da Nefos e conferir os preços realmente. Estão sensacionais, vocês vão se impressionar e os celulares são de primeira. Também não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. Aliás, aproveita e já ativa o sininho, pô. Sai no máximo um vídeo por dia e isso não vai te atrapalhar, eu garanto para você. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Ficou! Ficou! Legenda Adriana Zanotto